Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal que nesta semana mostra que as baleias estão acumulando bitcoins na busca da alta histórica que deve vir aí junto com a grande bullrun que estamos esperando. E você, o que você anda fazendo? Ponte aí nos comentários e vamos ver o que a análise on-chain tem para nós. E não se esqueça do like do professor e de compartilhar com seus amigos aí para ajudar na divulgação das análises on-chain. O que nós temos aí galera? O volume essa semana caiu 20%, ainda está o mercado muito assustado, muito volátil, mas eu vou mostrar para vocês aí nessa análise que as baleias não estão com tanto medo quanto estão as sardinhas. Então veja que o volume chegou a cair bastante aqui, agora parece que está tendo uma pequena recuperação. Então estamos aí na casa, no dia de hoje, na casa de 28 bilhões de dólares. Os suportes e resistências que eu calculo pela análise on-chain têm mostrado que nós estamos presos nessa mesma onda, certo? E nós temos aqui como resistência os 70 mil dólares e me parece que nós vamos continuar caminhando nessa direção, pelo menos durante essa semana. Por quê? Porque analisando a saúde da rede, a gente observa uma recuperação na rede, certo? Eu uso quatro indicadores normalmente aqui, três estão apontando para cima e apenas um apontando para baixo. Então primeiramente o número de transações, a gente tem ele saindo aqui de 484 mil transações para 620 mil, um aumento de 28%, bastante relevante aí. O único que caiu um pouco foi os endereços ativos. Então os endereços ativos, quando a gente observa a semana passada, nós estávamos lá na casa de 690 mil, agora está em 682 mil, uma queda de 1,8%, uma queda aí vamos dizer quase que uma estabilidade. Quando a gente observa a galera jovem entrando no mercado, ou seja, os endereços novos, as carteiras novas estão subindo também desde o fundo que a gente falou lá em junho, está vendo? Agora parece que tomou uma nova retomada aqui, saiu de 286 mil para 307 mil carteiras sendo abertas aí um aumento de 7%, um aumento bastante relevante também, assim como o hash rate também está mostrando para a gente que está com bastante força, saiu de 619 hexahashes por segundo para 635 hexahashes. Então a gente tem um aumento aí só nessa semana de 4%. A gente consegue observar aqui que nós estamos em uma linha de tendência de alta, está bem? Então o que a gente pode observar? Que a saúde da rede melhorou um pouco perto do que estava na semana passada, está bem? E quando a gente tenta observar como que está o movimento dos bitcoins, a gente percebe o quê? Que nas exchanges, quando a gente olha os bitcoins que estão, as reservas de bitcoins nas exchanges, veio caindo, 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 caindo e veja que está num valor bem baixo, certo? Está estável durante essa semana, então veja que na semana passada estava em 2.679.000, hoje está em 2.678.000, menos 1.000 bitcoins, a gente percebe que está num valor muito baixo, então nós não temos uma pressão grande de venda de bitcoins, está bem? Quando eu observo o que as baleias estão fazendo, então eu uso aqui dois parâmetros que eu vou passar para vocês, esse é o exchange whale ratio, ele basicamente mede o quê? O quanto de bitcoins que está entrando nas exchanges é referente às baleias e o quanto é ao público comum. Então quando esse indicador está muito alto, por exemplo, ele deu um pico aqui, dia 27 de maio, quando ele deu um pico aqui, dia 23 de julho, sempre quando ele dá esses picos, isso mostra o quê? Que as baleias estão colocando muitos bitcoins nas exchanges, então isso pressiona o valor do mercado, pressiona o valor para baixo, está bem? Então é o que a gente acaba vendo depois aí, preço caindo, certo? Nós não estamos vendo o pico nesse exato momento, então ele está mais ou menos com uma linha base aqui, vamos ficar de olho, então ele está 0.61 nesse exato momento, fica perigoso quando chegaram esses picos assim, 0.87, tá bom? Além disso, eu gosto de olhar esse whale accumulation, ou seja, o quanto que as baleias estão acumulando. Então o que a gente observa da semana passada, lá do dia 11, 12, para essa semana, é que todas as baleias estão acumulando. As baleias vão ter os long-term holders, né? Estão guardando para mais de seis meses, e também os short-term holders, também a gente observa aí que tantos de 7 a 30 dias, como 7 dias, inclusive os de um dia, de zero a um dia, todas as compras que estão acontecendo nesse exato momento, essas baleias estão acumulando bitcoins. Tenha atento, porque eles fazem isso, eles botam pressão no mercado, todo mundo se espera, depois eles saem comprando os bitcoins de todo mundo, tá bem? Quando eu coloco aqui para vocês o múltiplo de morais, que é o indicador que eu inventei, esse indicador está agora na casa de 1,04, ele tem como suporte o valor de 58 mil dólares, também está com uma resistência igual o outro parâmetro do custo, na casa de 70 mil dólares, então ele está em 1,04, ele ainda tem espaço para subir mais um pouco aqui, pelo menos até a casa de 1,10, e a partir daí, quando bate nesse 1,10, começa a ser momento de venda. Então, meus amigos, o que nós estamos observando? Estamos aí no último mês, agosto, talvez setembro, mas talvez não, alguns setembros também geram acumulação, mas outros não, e certamente nós estamos deixando a janela de acumulação para ir no novo pano. Então, fiquem atentos, tá certo, pessoal? Não tenham medo de investir, fique de olho, façam as contas aí, e como vocês vão se preparar, porque a bunda está para chegar. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana, espero que vocês andem muito bem nas negociações, com os três. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma